Música Vral Fala rapaziada Voltamos aqui com mais um vídeo da série de microeconomia Tô aproveitando O Thor tá aqui do meu lado Se você latir Thor Eu lhe esfolarei vivo e não se esqueça disso Se você ficar quieto Você vai ganhar um biscoito creme Ele tá olhando pra mim e não tá entendendo Absolutamente nada do que eu tô falando Lindão Ok, vamos começar aqui Cara, eu peguei mais um vídeo curto A gente vai falar agora de comércio internacional Eu não li esse capítulo no Manky Vou fazer um meia-culpa aqui pra vocês Eu acho que eu cheguei a dar uma olhada antes Tinha uma parte da ação humana que falava Sobre essa questão aí de comércio internacional Que eu queria pontuar Mas eu provavelmente vou pontuar Da minha cabeça mesmo, porque eu tô com preguiça De pegar o livro e colocar aqui Um Ctrl F no PDF Esse é o meu nível De preguiça de referenciar na sua humana Mas vamos seguir aqui com a aula do Mankyum Aplicação comércio internacional Depois disso a gente vai entrar Na parte de tipos de competição Tá legal E inclusive eu vou fazer alguns vídeos de exercício Eu tô só verificando Que talvez eu faça alguns exercícios mais tranquilos Mas eu ainda tô decidindo se eu vou fazer os exercícios Em um pack separado Porque eu vou ter que comercializar isso, galera Não tem jeito A parte teórica eu posso deixar totalmente gratuita Mas eu vou fazer um conteúdo extra pago Porque realmente eu quero ajudar a galera Assim o máximo possível de graça Até porque o MIT também tem um curso Eu quero deixar ele mais acessível aí pra galera Mas cara Só o sol nasce de graça Inclusive na minha DM aí No Twitter Vocês podem me chamar e tudo mais Quem quiser Ter uma monitoria Uma aula particular aí A gente pode combinar uns valores E horários também Tá legal Realmente não posso ficar Fazendo esse projeto todo Totalmente de graça A parte teórica eu posso até apresentar pra vocês Fazer a olinha Mas a parte de álgebra e tudo mais Eu acho importante a gente estar Eu estar comercializando pelo menos alguma parte Do que eu vou ensinar aqui pra vocês Tá legal Vamos lá Depois de ler este capítulo Responda as seguintes questões Que determinam o quanto de um produto O país deve importar ou exportar Aqui a gente vai ver pelas vantagens comparativas Como a gente já viu antes Quem se beneficia com o comércio Na verdade é todo mundo Eu vou explicar porquê Quem se prejudica com o comércio Quem se prejudica com o comércio Ganha em outra função catalática Função catalática Tipo Produtor, vendedor e investidor Entendeu Um mesmo indivíduo pode assumir diversas funções cataláticas A partir do momento que ele Por exemplo Pensar um cidadão comum Não necessariamente é um cara que é dono de uma firma Uma hora ele pode estar na função catalática De trabalhador De mão de obra Um cara que está ofertando A força de trabalho dele Ofertando o serviço de trabalho dele Tá certo? Em outro momento Ele pode ser um consumidor Em um mercado Em outro momento Ele pode ser um investidor No mercado financeiro Que é dono dos meios de produção Através do investimento em renda variável Entende? Ele vai ter propriedade A uma porcentagem de alguma empresa Não necessariamente que ele trabalhe Entende? Então as funções cataláticas São as funções que os indivíduos podem assumir Dentro da economia de mercado E não necessariamente o indivíduo é restrito A ser uma função catalática única Elas não são uma espécie de casta Entende? Nem classes São funções que os indivíduos podem assumir Geralmente são classificados em classes sociais De acordo com o grau de riqueza Que cada indivíduo acumula Os ganhos superam as perdas? Então aqui ele vai olhar muito Para uma visão matemática De um ganho social como um todo Mas se desprendam disso Pensam isso aqui mais Por uma questão de passar na prova Do que algo realmente factível Se os políticos restringem as importações Quem se beneficia? Quem é prejudicado? Os ganhos e restringirem as importações Superam as perdas? A gente vai ver de novo Por uma visão completamente distorcida A gente vai falar Que os produtores Eles vão perder o mercado interno Com a concorrência das importações Mas isso daqui não é muito diferente De um mercado competitivo qualquer A única coisa que vão entrar Firmas novas mais eficientes Que os produtores nacionais Quais são alguns dos argumentos comuns Para restringir o comércio? Eles têm mérito? Não Já vou adiantando aqui que não Lembre-se do capítulo 3 Um país tem uma vantagem comparativa Em um produto Se o produzir A menor custo de oportunidade Que em outros países Que a gente mostrou lá Até o cálculo de vantagem comparativa Eu fiz um outro cálculo Mas aí na hora da comparação Eu me embananei E corrigi no vídeo posterior Por isso que eu mostrei lá O macete do nosso amigo Jacob Clifford Que é um professor de economia Dos Estados Unidos Que tem um canal aqui no YouTube O Jacob Clifford Ou ACDCcom Ele ensinou aquele macete De você fazer a soma Das combinações cruzadas E a soma que tiver Um valor numérico maior Vai ser a combinação De quem deve produzir Cada um dos dois bens Mas dá para fazer O cálculo de custo de oportunidade Você pode fazer em termos de um bem E comparar os dois países Aí depois fazer o outro bem Também comparar os dois países E eu mostrei certinho Como você pode se organizar Para não se embananar Que nem eu me embananei Na hora de fazer a comparação Tá legal? Os países podem ganhar com o comércio Caso detenha vantagem comparativa Na exportação das mercadorias Tá certo? Que é o que a gente viu O que acontece com os produtores locais Também se aplica a nível macro Certo? Agora vamos aplicar os ferramentas Da economia do bem-estar Para ver de onde vem esses ganhos E quem os recebe Tá? Pw vai ser o preço do world O preço mundial de uma mercadoria O preço que prevalece nos mercados mundiais E o pd é o preço doméstico O preço doméstico Tá? Se o preço mundial for maior Que o preço doméstico Então o preço doméstico É mais competitivo E aí é mais vantajoso Para o país exportar Vantagens comparativas Em uma mercadoria pelo país Temo de livre comércio Ele exporta a mercadoria E se for o contrário Ele importa Porque o preço mundial É mais competitivo que o dele Não tem vantagem comparativa O país importa a mercadoria Porque ele é ineficiente Na produção desse bem Disposição de uma economia pequena Ela é price taker Nos mercados mundiais Tá bom? As suas ações não vão ter efeito Sobre o preço mundial Quando é price taker Só você lembrar Da concorrência perfeita Eles não vão ter Poder de mercado Como os neoclássicos chamam Que seria influência individual No preço Nem sempre é verdadeiro Ou seja Esse pressuposto De economia pequena Neoclássico Nem sempre se aplica Por exemplo Nos Estados Unidos Eles tem um exemplo empírico Que não foi mostrado aqui Solamente foi citado E jogado no ar Mas ok Mas simplifica a análise Sem alterar as suas lições Como eu mostrei No primeiro vídeo E tinha um artigo A gente pode fazer Simplificações na economia Como por exemplo Ceteris palibus Que é mantendo tudo inalterado Para isolar o efeito De uma variável Mas a gente tem que entender E analisar Se algumas Suposições simplificadoras Não acabam induzindo ao erro Quando uma pequena economia Se dedica ao livre comércio O preço mundial É o único preço relevante Como a gente viu aqui em cima Já que ela é uma price taker Um vendedor aceitaria Menos do que o Pw Desde que ela poderia vender A mercadoria para o preço mundial Nos preços mundiais Tá certo Não é porque O preço mais baixo Que vai prevalecer No mercado competitivo Nem o comprador pagaria Mais que o preço mundial É que poderia comprar Na mercadoria No preço mundial Que ele vai ser O preço mais barato Então o preço mais competitivo Sempre vai ser o preço Que vai prevalecer Um país que exporta soja Sem comércio O preço doméstico é 4 E a quantidade produzida A quantidade de equilíbrio No caso é 500 E o preço mundial é 6 Tá vendo aqui Que o preço doméstico É mais barato Então ele é mais competitivo Aí com as exportações Que a gente vai definir Aqui como essa linha Que ele vai vender Ao preço mundial Ou seja Ele vai oferir um lucro maior Vendendo no mercado mundial A um preço maior Você vai ter Uma linha De exportações Igual a gente estava Vendo em tabelamento E vai ter Uma diferença Entre A quantidade demandada Doméstica E a oferta De produtores domésticos É 750 Então será que Seria a oferta total E a exportação A diferença entre esses dois Caramba O Thor começou a Ficar de cara O país que exporta soja Aqui Vai ser O bem-estar O bem-estar inicial Dos consumidores Vai ser A e B E aí depois Você tem um ganho Do bem-estar Dos produtores Com essa Areazinha B Que é a areazinha Debaixo das exportações Então Consumer A e B O producer é o C O excedente total Seria a soma Desses daqui Com o comércio Ele vai perder o B Tá certo? O produtor Ele vai pegar O excedente B também Tá? Aí ele pega Isso daqui Vai aumentar O excedente do produtor Então vai ter Um aumento O excedente total Beleza Analisa do comércio O seu comércio Tem aqui o preço De 3K De 3K é foda Preço doméstico De 3K É a quantidade De 400 No mercado mundial Então metade Do preço Quantas de vezes O país exportará Ou importará Você traça A partir Do preço mundial Que é mais baixo E aí a partir Do preço mundial Que é mais baixo E aí a diferença Entre a quantidade Demandada E a ofertada E a quantidade demandada Vai ser maior Você vai ter A diferença Que vai dar A quantidade Importada 600 menos 200 É 400 Tá legal? E aí a gente tem Que identificar Os excedentes De cada um E aí é só A gente traçar A área Debaixo Das curvas Aqui Aqui vai ser O excedente Do produtor No final O excedente Do consumidor Vai capturar Essa parte Aqui E vai capturar Essa parte Aqui Tá bom? Igual a gente Viu com o produtor Aqui a diferença 400 como falei E o que eu Também conversei Aqui O excedente Total O consumidor Vai capturar O D E vai ganhar O D De importação É a mesma lógica Tá legal? Se o preço Doméstico For mais competitivo Que o mundial A gente vai ter Uma exportação O excedente Do consumidor Vai ter uma queda Porque a oferta Pro mercado interno Vai diminuir O excedente Do produtor Vai aumentar E o excedente Total vai aumentar E aqui vai ser o inverso Se o preço mundial For mais competitivo Vai ter importação O excedente Do consumidor aumenta O do produtor Diminui O excedente total Também aumenta Se um bem É portado Exportado O comércio Cria vencedores E perdedores Mas os ganhos Excedem as perdas Todavia Porém Todavia Contudo Se a gente Pensar Num livre mercado Internacional O que vai acontecer? O produtor Ele não é produtor Todo o tempo Isso não é levado Em consideração No modelo neoclássico O que ele perde Como o Fertan No mercado interno Por ineficiência Em relação Ao mercado internacional Ele ganha Em outros bens Que ele pode adquirir Através das importações Isso desconsiderando Tarifas Que vão destruir Todo o esquema Então o que ele ganha O que ele perde Na função catalática De vendedor De ofertante Ele tem muito mais A ganhar Na função catalática De consumidor Entende? Ele vai ter muito mais Bens pra consumir Por conta da importação Enquanto os outros Exportadores Eles vão De certa forma Diminuir a oferta Do mercado interno Mas os consumidores Também vão poder Consumir Diversos outros itens Importados E até mesmo Importar Algumas coisas Do mercado mundial Eles têm Leia a competir No mercado mundial Assim como eles Competem No mercado local Não existe Essa separação Separação ilusória Mas de novo Isso daqui é expositivo E na sua prova De microeconomia Você tem que jogar Seu cérebro fora Por um momento Falar Existem vencedores E perdedores No comércio internacional Você tem que adotar Essa visão Neo-mercantilista Da academia Consumidores Desfrutam Maior variedade De mercadorias Como falei Produtores Que vendem Para o mercado Maior Podem alcançar Menores custos Através de uma produção Em maior escala Ganhos de escala Concorrência do exterior Pode reduzir O poder de mercado Das empresas nacionais Isso é muito legal Cara Isso nunca é levado Em consideração Principalmente Quando a gente fala De desenvolvimento Da economia brasileira Que eles sempre Pensam em adotar Um nacional Desenvolvimentismo Para o desenvolvimento Da economia brasileira Como se houvesse Um polilogismo No desenvolvimento Econômico De cada país Uma total ausência De sentido lógico Não tem qualquer Embasamento científico De que Cada país Segue uma lógica Própria De desenvolvimento Econômico Isso daí é uma Sendice Se a gente abrisse O mercado Do Brasil Para investimento Externo Investimento Eu não digo Só investimento No mercado Mas é investimento Direto na economia Através de montadoras Além de gerar empregos Além de trazer tecnologia Para o país Tá certo A gente conseguiria Desenvolver A nossa economia Com recursos reais E não com endividamento Absurdo Para ser colocado Na conta Da população brasileira Tá certo Inclusive Gerando uma concentração De renda Que é o que a esquerda Odeia Ainda maior Tá certo Através do nacional Desenvolvimentismo Porque o Estado Decide Quem são os vencedores Quem são os campeões Nacionais Entende Ele não deixa O mercado Decidir E ele acha Que o Estado É uma espécie De Papai Noel Que vai trazer Uma cor No cópia de bens Quando na verdade Ele tá endividando O país Entre aspas O Estado Tá se endividando E ele vai jogar Essa conta No bumbum Da sociedade Meu parceiro Entende E se ele abrisse O mercado nacional A economia Brasileira Para investimento Estrangeiro Por exemplo Vamos olhar a China Por exemplo O que aconteceu com a China Todo mundo fala Ai porque a China Tem uns economistas Meio loucos Da cabeça Meu pai por exemplo Que já chegou A encorrer nesse erro De falar que a China Refutou a lei Das vantagens comparativas Porque ela começou A produzir produtos De maior valor agregado Em vez de exportar commodities Mas o que aconteceu com a China A China Principalmente nas zonas Econômicas especiais Como por exemplo O maior exemplo disso Sendo Hong Kong Que era uma colônia inglesa Tá certo Eles abriram Para investimento estrangeiro E eles simplesmente Copiaram tecnologia Estrangeira Você tá entendendo? O investimento estrangeiro De montadoras Na China Fez com que Funcionários Ou seja Cidadãos chineses Adquirissem o know-how Da empresa Da tecnologia Conhecimento tecnológico Quando eu falo conhecimento Não é só questão Do capital tecnológico Mas eles acumularam Capital intelectual Saca? A Xiaomi Nasceu disso Muitos Assim Gigantes chineses Nasceram dessa Parada de copiar A tecnologia Principalmente no setor Automobilístico Saca? Então Essa ideia De guerra comercial Esse nacionalismo Exacerbado Saca? Esse neomercantilismo É uma É um mito Que ele volta Apesar dos economistas Terem refutado Esse tipo de Esse tipo de De preconceito popular Inclusive Se permeou Dentro do pensamento Econômico Tá ligado? Principalmente Em macroeconomia Em micro Vocês estão vendo Que também tem Mas assim Principalmente Em macroeconomia Então essa ideia Não mercantilismo De guerra Comercial Tudo mais É uma ideia Que ela gera Um atraso Não só Nos países Mas na humanidade Como um todo Você tem que colocar Na prova Pra passar de ano Pra passar de semestre Tem Mas tem assim Subcrítico Não simplesmente Ah O professor falou Então a verdade absoluta Tá ligado? Porque aí você vai Entrar numa discussão Você não vai ter argumento Você vai partir Pra um monte de falácias Ou a pela autoridade Ou Envenenamento de poço Você desmereceu O seu oponente Porque você não vai ter Nada pra embasar Esse argumento Sempre olha As coisas Assim Com um olhar De beleza Vamos entender O que o cara Tá falando E depois vamos analisar O que o cara Tá falando Não leia tudo Com preconceito Absorva De maneira positiva Sem qualquer julgamento Sem qualquer julgamento Aquilo que você Tá estudando Mas depois analisa Cara Isso realmente faz sentido Será mesmo? Qual que é o embasamento Disso? Pesquisa Não fica simplesmente Recebendo todo o conteúdo Que você tem Recebido na faculdade Ou em qualquer outro lugar Qualquer coisa Que você for estudar E falar amém Entende? Questiona, velho Questiona Você fala Porra, será que é isso mesmo? Que economistas Criticam isso? O que eles falam? Qual que é o argumento deles? Ah, por que esse cara Defende o apriorismo puro Na economia? Qual que é o argumento dele? Você ficar só menosprezando E achar que só o que você Aprendeu na faculdade Tá certo? Você não vai evoluir Como economista Você não vai evoluir Como profissional Tá ligado? Você tem que questionar Aquilo que você acha Que é uma verdade Imutável Sabe? Mas enfim Vamos continuar Porque senão essa aula Vai ficar infinita Comercialmente o fluxo de ideias Facilitando a disseminação Da tecnologia de todo mundo Como eu falei No caso da China Dez princípios O comércio Pode ser benéfico pra todos Os vencedores do comércio Podem compensar os perdedores E ainda assim Serem melhores No entanto Essa compensação Ocorre raramente Como falei Os perdedores Entre aspas Ganham Na outra função catalágica As perdas São muitas vezes Altamente concentradas Em um pequeno grupo De pessoas Que assente intensamente Os ganhos São muitas vezes Repartidos em pouca quantidade Para muitas pessoas Que não podem ver Como o comércio Se beneficia Então aqui vai falar Por exemplo De pressão sindical Sobre as perdas Da importação Por parte dos produtores E aí eles vão buscar Tarifas de importação Para impedir Perdas ainda maiores É o Minoria barulenta Enquanto os vencedores Ficam quietos E tomam no rabo Como falei Vencedores e perdedores Não existem Enquanto ele Perde em uma função Catalática Ele ganha em outra Mas Essa minoria Barulenta Quer Quer fazer Pressão política Para gerar Tarifas Que impeçam Importação Ou no caso Dos consumidores Os consumidores Geralmente Só tomam no rabo Assim os perdedores Têm mais incentivos Para organizar E pressionar Por restrições Ao comércio Tá certo Aqui que eu falei Da tarifa É um imposto Sobre importação O preço mundial Você adiciona Uma tarifa De um certo preço Por unidade Do produto Como o preço unitário Aqui Mundial é de 20 Você adiciona 10 da 30 Os consumidores Devem pagar 30 Para uma camisa importada E os produtores domésticos Podem cobrar 30 Por camisa Certo Em geral O preço que enfrenta Compradores E vendedores nacionais É igual A PW mais T Que é o preço mundial Mais a tarifa Tá Na realidade Às vezes até o A tarifa é tão grande Sobre importação Que ela chega a superar O preço nacional Isso Quando tem o produto No mercado nacional Também né Meu amigo E quando não tem Saca Aí complicou Tá certo E aí aqui A gente teria A diferença Das importações E aí com a tarifa O preço mundial Sobe E com o preço mundial Sobe O número de importações Diminui E aí Esse excedente Adicional aqui Ele é reduzido Então esse DIF Vão ser Perda de peso morto E esse E Aqui vai ser capturado Provavelmente pelo Estado Aí perda de peso morto De superprodução E subconsumo Aqui No DIF Por conta das tarifas Tá Que é um aumento Artificial no preço Não é muito diferente Num tabelamento Nesse sentido Que isso é um aumento Artificial no preço Vamos lá Uma cota de importação É o limite Quantitativo Sobre a importação Da mercadoria Outra forma de intervencionismo Você limitar a quantidade Importada Principalmente tem os mesmos Efeitos de uma tarifa Aumenta o preço E reduz a quantidade Reduz o bem estar Dos compradores E aumento Dos vendedores Domésticos Uma tarifa Gera receita Pro governo Uma cota Gera lucro Pros produtores Estrangeiros De mercadorias Importadas Que podem vendê-las A um preço mais elevado Ela vai aumentar Na verdade O que vai acontecer A cota Ela não vai reduzir Ela não vai Reduzir o preço recebido No mercado mundial Ela só limita a quantidade O governo pode Leiloar licenças De importação Para captar este lucro Como receita Normalmente Isso não acontece O argumento Desempregos Comércio Destrói postos de trabalho Nas indústrias Que competem Com as importações Não destrói Se a gente Abrisse um mercado Para investimento Estar Inclusive A criar mais empregos E aquele negócio Você fala Desemprego É que nem a gente Fala assim Vamos tornar A nossa produção Cada vez menos Vamos começar A cavar buracos Com colheres Porque a gente Vai aumentar A quantidade De trabalhadores Necessários Para cavar um túnel Tá ligado A gente vai aumentar A ineficiência Cada vez mais Para gerar emprego Por quê? Porque eles tem Essa visão aqui A gente vai manter A ineficiência Tá certo? Para manter emprego Entende? Então assim A sociedade empobrece Como um todo O poder de compra Diminui Porque a gente Produz menos Bens e serviços E de pior qualidade Mas a gente Não tem emprego Tá certo? A sociedade como um todo Tá numa situação Muito pior Mas por que vocês Não cavam Não cavam Túneis Com Com Colherzinha De sobremesa Porra É ineficiência Do caralho Mas olha Quanto emprego Você tá gerando Na verdade Tá gerando renda Na verdade É a famosa Falácia da janela Quebrada Tá certo? Você aumenta A ineficiência Aumenta o custo De oportunidade Que você poderia Tá Tá minimizando Para produzir Cada vez mais bens E da melhor maneira Possível Para ficar salvando Emprego Tá certo? Então é isso daí O argumento dos empregos O argumento mais furado Que existe Mas é o mais levado a sério Principalmente pelos Heterodoxos inflacionistas Tá ligado? Vamos criar emprego Tá ligado? Foda-se a Foda-se a eficiência Entende? Foda-se o bem-estar Da sociedade O que a gente pensa É o que? É emprego A garantia do cara É ter empregado Os ludistas Eram a mesma coisa Destruíam máquinas Destruíam Inovação tecnológica Por quê? Porque é foda O emprego deles Você tá entendendo? E sempre volta Esse argumento furado Incrível Olhe para os dados Para ver o aumento Das importações Causa um aumento Do desemprego Para ver se o aumento Das importações Causa um aumento Do desemprego Importações E aumento do desemprego E na verdade Até empiricamente São refutados Porque tem até Uma queda No desemprego Aumenta um pouco Depois cai Depois aumenta um pouco Então Comércio Destroiem Bá, bá, bá Foda-se O desemprego total Não aumenta Conforme as importações Aumentam Porque as perdas De emprego Das importações São compensadas Por ganhos de emprego Em indústrias de exportação Mesmo se todas as mercadorias Pudessem ser produzidas De forma mais barata No exterior O país só precisaria Ter uma vantagem comparativa Para ter uma indústria De exportação viável E ganhar com a troca O argumento Da segurança nacional Na verdade Ele vai ter Uma vantagem comparativa Naturalmente Com a estrutura Geológica Do país dele Também Por exemplo Porque tem coisas Que elas precisam De uma localização Específica Para serem produzidas Em melhor qualidade De condições climáticas Por isso que eu falo Nossa, eu dei geografia Mas tem tudo a ver Com o que a gente Estuda economia Inclusive a gente já Começa a aprender Economia e geografia Exatamente porque As condições climáticas As condições da terra Em locais específicos Elas geram Essas vantagens Comparativas Locais Exatamente Por ser mais propício Para produzir Bem A ou bem B Dependendo Do local Onde você vai produzir Alguns bens São melhores Produzidos Em uns lugares E outros Em outros E existem lugares Totalmente estéreis Também, claro Eu não vou negar isso Mas cada país Vai ter naturalmente Uma vantagem comparativa Pela própria Estrutura geológica Do país Entende? Argumento da segurança Nacional O setor vital Para a segurança nacional Deve ser protegido Da concorrência Estária Para evitar Dependência Das importações Que poderiam ser Interrompidas Durante uma guerra Só que aqui O problema é a guerra O problema não é o comércio Então E é também um argumento Completamente contingente Tá certo? Contingente E arbitrário Tudo bem Desde que a política Se baseia em necessidades Reais Segurança Mas os produtores Podem exagerar Sua própria importância Para a segurança nacional Para obter proteção Contra Concorrência Estrangeira Não acho Uma resposta Tão plausível assim A nova indústria Defende Defende A proteção Temporária Até que esteja Amadurecida E possa Compartir Com empresas Estrangeiras Cara Esse temporário É completamente Proteger A ineficiência Tá certo? Em vez de você Simplesmente Gerar um crescimento E gerar um crescimento Econômico Mais rápido Até aí Você teria que Desenvolver toda A economia interna Mesmo Se isola Vira autossuficiente Também Deixa cada pessoa Ser autossuficiente A nível micro Também Para até ficar Maduro o suficiente Para competir Com as outras pessoas No mercado Um argumento Completamente Sem pé nem cabeça A gente não perde Recursos A gente ganha Bem-estar em bens E serviços Que são disponibilizados Para a sociedade Quando a gente recebe Esses recursos Do exterior Tá certo? Em vez de ficar insistindo Em empresas Ineficientes Até que elas Tenham Essa capacidade De se tornarem Eficientes É o que eu falei Da China Receba O capital estrangeiro Tanto os recursos Não monetários Quanto você desenvolve O seu capital intelectual Com o capital intelectual Já desenvolvido Por outros seres humanos Entende? Você não precisa Fazer todo o caminho Tá certo? De desenvolver E aprender Por conta própria O próprio desenvolvimento Científico Não é assim A gente não Simplesmente não Vamos descobrir A ciência toda Do zero No Brasil Porque vai ser A produção nacional Brasileira Em vez de pegar O conhecimento De séculos Até Não vou dizer milênios Mas séculos De desenvolvimento científico Tá? Da sociedade humana Você joga ele fora Porque Vamos desenvolver O conhecimento científico Brasileiro Entende? Você tá jogando Todo o progresso Da humanidade Que poderia estar Te ajudando A desenvolver O capital intelectual Nacional Com o capital estrangeiro E com tecnologia Estrangeira E com o know-how Estrangeiro Porque você quer Desenvolver A indústria nacional Do zero Então por que você Não desenvolve Toda a ciência Do zero Também Nacional Tá certo? Já que você Quer descartar Todo o progresso Que a humanidade Fez até agora Se recusar A receber capital estrangeiro Você entende O problema? Tá ligado? Desse tipo de argumento Como esse tipo de argumento É burro Você vai me desculpar Mas não tem outra palavra Para descrever Esse tipo de argumento Resposta dos economistas Difícil para o governo Determinar que as indústrias Vão eventualmente Ser capazes De competir É Também teria que prever O futuro Que elas vão ser capaz De competir No futuro O futuro é incerto E se os benefícios De estabeleir Essas indústrias Excedem o custo Para os consumidores De restringir as importações Isso daqui é importante Além disso Se uma empresa Vai ser rentável No longo prazo Deve estar disposta A incorrer em perdas temporárias Mas isso daqui é importante Ele não vai ter nem como saber Se o custo social De restringir Essas importações Vai ser excedido Pelo benefício De desenvolver Essas indústrias nacionais Né? O argumento Da competição desleal Jesus Os produtores argumentam Que seus concorrentes Em outros países Têm uma vantagem justa Por exemplo Devido a subsídios Do governo Ótimo Então podemos importar Produtos extra baratos Subsidiados pelos contribuintes De outro país Tá certo? É, e o cara Que resolveu um problema De intervenção governamental Estrangeira Com uma intervenção Governamental Interna Gênio Né? Você cagou E limpou Com a merda Basicamente Importar As exportações Francês A menos A menos que a França Levante Mas no Oriente No Oriente Médio Se refere Ao mesmo tipo De problema Né? Porque você tem Um cartel Um cartel De estados Inclusive Né? Você tá atribuindo Como um problema Mercadológico Que não é um problema Mercadológico Suponha que a França Se recuse Em seguida Os Estados Unidos Devem escolher Entre as duas opções Ruiz Restringir as importações Da França Que reduz o bem Estar dos Estados Unidos Não restringir as importações Que reduz a credibilidade Do estado Americano É tudo isso daqui É geopolítica Não tem nada De mercado Lógico Nisso Quer dizer Até tem Né? Porque é uma questão De comércio Mas são decisões Unilaterais Por base De um monopolista De produção De segurança Né? Então Isso não é um problema Intrínseco Ao comércio Em si O país pode liberar O comércio Com reduções Unilaterais De restrições Comerciais Acordos multilaterais Com outras nações Como por exemplo Blocos econômicos Exemplos de acordos Livre do comércio NAFTA Isso daqui eu não conhecia General Agreement On Tariffs and Trade De ATT OMT Né? Não OMT não Pô É Organização Mundial do Comércio AMC 1995 Põe acordos comerciais Resolve disputa E aqui tem um resuminho Padrão Beleza guys Eu ainda vou ter que editar Esse vídeo Esse vídeo Virou muito mais Uma discussão Sobre política econômica Do que qualquer outra coisa Mas Achei que naturalmente Isso fosse acontecer Né? Um país Produção do comércio Produção de empregos São indício econômica Defesa da segurança nacional Subjetivo total Auxílio às indústrias nascentes Também Um argumento Completamente burro Né? De desenvolvimento Da indústria nacional Já até mostrei porquê Porque poderia estar recebendo Desenvolvimento Econômico e tecnológico De outros países Mas se recusa Por um nacionalismo Imbecil Que se aplicaria Até mesmo A um reset De todo o conhecimento científico Pelo mesmo tipo de argumento Prevenção à concorrência desleal De novo Isso daí O exemplo dado Foi um exemplo De intervenção governamental Não é justificável Com mais intervenção governamental Reação às restrições E reação às restrições externas Ao comércio Seria a guerra Entre restricionismo Cada um desses países Algum desses argumentos Podem ter mérito? Não Desculpa Mas economistas acreditam Que livre comércio É normalmente melhor a política Guys Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente pode debater Mais essa questão Do comércio internacional Eu posso trazer também Alguns ensinamentos Do ação humana Pra dar um embasamento Um pouco melhor Esse livro é um pouco extenso Tá certo? Mas a parte Sobre comércio internacional Também é excelente Eu posso trazer inclusive Algumas leituras Aqui nesse sentido Na prova, cara Você tem que responder E o que o professor Quer que você responda Infelizmente Por mais que falam Que defendem O livre pensamento E discordância Também é até certo ponto Então Saiba onde você Tá pisando Tá? Às vezes você tem Certa liberdade Mas tem que saber Até onde vai Essa liberdade acadêmica Tá? É complicado Beleza? Vamos ficando por aqui Não deixa de dar aquele like Maroto pra fortalecer o canal Ativar o sininho satânico E dar as notificações E é isso, guys Até o próximo vídeo Tchau Tchau